Então vamos lá, hoje é dia de SmackDown S-Raw 2007, jogo de jogar no emulador de Xbox 360, o controle de Playstation 4. Vamos lá então, relembrar esse lindo jogo clássico aqui no WWE, passa na entra aqui na direita aqui. Então temos os modos de exibição, os Game Mode, que é o Season Mode, o GM Mode, que voltou no 2K22, e o Pay Per View Mode, né? Modo de criação, Locker Room, etc, etc, deixa eu só ver aqui como que tá o... Tá no hard, ok, tá no hard, tá de boa. Eu não sei os comandos, tá? Não sei os comandos de como fazer, mas estamos aqui pra aprender. Vamos aqui pra aprender. Vamos jogar um... Vamos jogar um combate de tag, vai? Tag team, normal. Não, vamos normalzinho mesmo. Vamos um triple-ter normalzinho, vai. Tem várias galera aqui, Great Khali, Mr. Ten, Mick Foley, Matt, Kennedy, que é o Mr. Kennedy. É o vô de John Cena. Vamos botar o Undertaker aqui, né? Ih, quem que não pode pegar aqui? Muita galera antiga, né? Bugman, Great Khali, o Maga, né? Ficcionar o Maga, ué? Ficcionar o Maga na arena do... Jedi Band Day. Bora. Tem uma animação, né? De menu. Olha que da hora. Coisas que eles poderiam voltar nos jogos antigos, né? Isso aí é uma prova que o SmackDown vs Raw 2007 é melhor que o 2K 22-23. Os jogos da TK hoje em dia mil vezes melhores. Vamos lá então. Eita, o John Cena. John Cena, tá aí. Ele tem essa... A Tire no 2K 23, né? Pelo modo do... Pelo modo do Showcase, né? Caiu o Taker. Aí, o raiozinho caindo. O inimigo, do Death Valley, pesando em 305 lb, o Undertaker! Olha que sinistro, The Undertaker. Isso aí, vamos pular. E o Maga. O único Samuami que presta, além de Roma Ranks, e Taiyaz Render do Rick Flapper. Precedente no download. Muito da hora. Triple H bigodão de Motorhead, né? Da hora pra caramba. Muito massa. Vamos lá então. É... Regência, Stamina, pressionando e segurando a bolinha. Ok. Tô usando a emulada de Xbox 360. Usando o controle de Playstation 4. Rodando ali, estou usando o Xenia, né? Muito da hora. Então, vamos lá. Começou o combate. Vamos pra cima aqui de um aqui, já. Vamos aqui em cima do Sina. Olha o Maga. Olha o Maga. Olha o Maga, querendo já vir pro... Querendo vir pra submissão, já pra acabar, já. Bulldog e Face Buster. Ó, vim pro Contax. Opa! Vim pra Contax. Nada a ver aqui. Olha os gráficos disso. Jogo de 300 é um jogo de 2006, hein, né? Toma o Crossline. Comandos é bem diferente. Você corre no triângulo, recupera a estamina, né? Tem que recuperar a estamina. O Grappler não é analógico, né? Muitos jogam com o Grappler, né? Com o Grappler... SmackDown vs. Throne, né? Solta. Lá vem o John Cina. Força! Slam! Quer vir pro Five Naco Shuffle? E vai vir pro Five Naco Shuffle, hein? Você não pode me ver! Lá vem o John Cina. Feio para a corda. Fez a Taunt. Five Naco Shuffle! Toma no olho, otário. Começa acertando o ombro do Maga. Toma o elbow. Sai daqui. Oh! Back Body Drop! Oh! O jogo é muito bom. Muito divertido no modo arcade. E tinha também o negócio do ser... Do seu boneco for Cruiserweight e não levantar um Heavyweight ou Super Heavyweight. Muito obrigado, por exemplo. O Rei Mistério não consegue levantar o Taker, por exemplo. O Maga vai te esclarecer como nada. Vai vir o Maga. Toma. Ataca o Taker. Toma. Vamos pegar nosso Finisher já, né? Tô de Finisher. Lá vem o Sina. Vem pelas costas. Acertou. Lá vem a Undertaker. Sai. Olha o jeito que o cara desce no ringue. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia não tem isso. Olha lá. Você segurar o L1 e meter um atalto. Você mete a atalto do adversário. Eu meti a do Undertaker aqui. Sai, rapá. Olha o Maga. Jogou no canto. Toma. De novo. Reverteu desse jeito, velho. Toma. Lá vem. Lobo Tarex Press. Toma. Olha a barriga. O Taker reverteu. Toma o Lobo Luzinho de leve. Toma. Toma. Uh. Tem que apelar a estamina aqui. Lá vem. Vou. E se for do Taker Back Suplex. Bulldog. Eu tô de finish, hein. Era pra ter focado no outro. Eu tenho que guardar meu finish, vai. Guardei meu finish. Aí. Essa opção de você guardar o finish é que é muito da hora. Pra você ficar com dois finish. Esperar a estamina. Não, para que as putare. Foca no Maga, velho. Toma. E os narradores, lembrando, os narradores eram o Jerry Laura e o Jim Ross. E tinha também, que tá tendo agora, o Tess e o Jerry Laura. Lá vem o John Cena. Lá vem o John Cena. Lá vem o John Cena. Attitude Adjustment. Vai pro pin. Hum. Ah, mano. O Maga entrou, velho. Porra, o Maga é inútil demais. Eu tinha a sensação de que eles não iriam se juntar contra os outros. Oh, não. Combatão, hein. Combatão. O Maga tá quase difícil de encher já. Lá vem o Back. Back suplex em cima do Maga. Headbutt. Oh. Pupu canta, hein. Fora, John Cena. Pô, louco. Eu tirei o negócio. Tomo o slam lateral, né. Tomo o Back suplex. Eu reverti o jogo. Eu reverti o jogo. Ah, jogo. Eu reverti. O Maga tá de finish. O Maga tá de finish. O Maga guardou o finish dele. O Maga tá de finish ele aqui, galera. Oh, no. Passou pelas costas. Toma, throwback. Oh, acertou o juiz sem querer. Acertou o juiz sem querer. Bulldog. Throwback. O Tenka tá sangrando. Recuperar a estamina aqui. Vai. Segurar o bolinho, né. O B. Guarda o finish. Aí. Dêêêêêêêêêêêê subjected taker. Combate lá e cá. Toma. Tomei só uma Olha o take aqui que ele vem Chuta o joelho, o joelho de novo E vai vir pra submissão Tomaga salvou Tomaga que é eu Headbutt Fui salvar o cara O Mago acertou no ferro Na gola Vocês podem se matar aí galera Olha o take Olha o take Olha o take Olha o take Veio para o old school Ah ele reverteu meu finish Ah que isso Guarda o finish aqui Ah reverteu meu finish Que isso Olha o Mago Tipo famoso riptie Conhecido como hoje Bora John Cena Vamos John Cena Vamos John Cena Os dois estão no chão Ah sobrou pra mim Redbutt Sobrou foi pra mim O Mago tá de finish Samoa Spike Samoa Spike Samoa Spike É pra vencer Um Dois E Três Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei E o vencedor Foi o Mago Aí o Mago Então esse aqui é o SmackDown vs Raw 2007 De Xbox 360 Deixem Outras sugestões de jogos Pra eu trazer Jogos antigos Que eu posso estar trazendo aqui E é isso galera Um beijo pra vocês E Falou